O deputado Márcio Gualberto concedeu moção de congratulações, aplausos e louvor aos policiais da Delegacia Antissequestro, inspetores da Polícia Civil e aos policiais militares lotados na 3ª UPP do Batalhão do Meier, UPP do Lins. O delegado titular da DAS, Divisão Antissequestro, Cláudio Góes, com 37 anos de polícia, foi um dos homenageados e representou a classe. Uma delegacia muito importante dentro do estado do Rio de Janeiro que vem prestando já há muitos anos um trabalho fundamental para a diminuição do sequestro, um crime de onda, um crime que choca a sociedade. Então, tanto os delegados que estão à frente da delegacia, como os inspetores oficiais cartório, peritos, papiloscopistas, investigadores que lá trabalham, estão recebendo hoje uma justa homenagem. É o mínimo que eu posso fazer enquanto policial civil, enquanto deputado estadual, que é um reconhecimento pelo trabalho valoroso que eles prestam à sociedade. Contamos com excelentes profissionais, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, e eu fico muito feliz de recebermos essa homenagem porque é um reconhecimento que é tão pouco, né? A sociedade tão pouco reconhece o trabalho policial e quando recebemos uma homenagem como essa, realmente é um bálsamo para nós. Então, estamos muito felizes de estar aqui e agradecemos ao deputado Galberto essa iniciativa que realmente deixou todos os nadais muito felizes. A comissária Jaqueline Kenia, que tem 33 anos de serviços na Polícia Civil, está na DAS desde o 2008 e representou a classe dos inspetores. Isso é um presente, é um reconhecimento desses anos todos, servindo a sociedade e chegar na comissária de polícia, que é o topo da minha carreira, é um reconhecimento, é um presente. Eu fico muito feliz em receber essa homenagem aqui, meus colegas também, estou muito feliz. Pela Polícia Militar, o primeiro sargento Wellington Araújo recebeu a moção. Ele é integrante da PM há 22 anos. Os policiais militares, como todos nós sabemos, eles trabalham de forma preventiva, fazendo com que os crimes não aconteçam e nesse caso específico eles serão premiados porque esses policiais conseguiram recuperar o fruto de um roubo, se empenharam ao máximo e conseguiram então fazer aquilo que a sociedade espera, um bom trabalho, um trabalho de excelência, que é assim que a maioria esmagadora dos policiais militares fazem todos os dias. Essa moção para a nossa guarnição e especialmente para mim é muito importante porque reconhece o nosso trabalho perante a sociedade, a importância de ser um policial militar e defender as pessoas tudo bem, né?